Eu sou em pelejá, mulheres guerreiras, em cabaneira, porque nesta peleja, eu sou em pelejá. Mulheres guerreiras, em cabaneira, porque nesta peleja, eu sou em pelejá. Amigaíl, Amigaíl no hebraico, que significa fonte de alegria. Era uma mulher prudente, sábia, humilde e temente a Deus. Diz a Bíblia que Amigaíl era uma mulher inteligente e formosa. E o rei de Abril falou, bendita seja tua prudência e bendita seja tu mesmo, Amigaíl. Porque ele se pediu hoje e derrame a sangue e faz a justiça com as minhas próprias mãos. A sabeloria e a prudência andam juntas. É como um barco a rimo. Temos que remadear de ambos os lados para seguirmos na direção certa. Muitas guerras poderiam ser evitadas se os homens usassem de sabedoria. O mundo seria menos violento se as pessoas agissem com prudência e sabedoria. Muitas questões seriam resolvidas pacificamente, sem precisar de ajudamento, se as pessoas fossem coerentes e usassem de sabedoria. Finalmente a Bíblia diz, se é um cultivo, tem falta de sabedoria. E ameaça a Deus, que amados de animar a mente e não ouçam em rosto e servem a nada. Mulheres guerreiras, erguem a bandeira, porque nesta peleja, Deus vai pelejar. Mulheres guerreiras, erguem a bandeira, porque nesta peleja, Deus vai pelejar. Sara, esposa de Abraão, o primeiro dos patriarcas bíblicos, Deus prometeu a Abraão um filho, que daria origem a todo o povo de Israel. Sara foi a mulher escolhida para dar a luz a essa criança. Ela era chamada de mãe de multidões e vista como o modelo ideal de mulher casada. Sara era estéreo e mostrou ter muita fé, quando não desistiu de ter o filho que o Senhor lhe prometeu. Ela perseverou na crença e aos 90 anos deu a luz a Isaac, que era o herdeiro da promessa feita a Abraão. Por isso, ela é mencionada entre os heróis da fé, pessoas que exercem comência até hoje. Não desista nunca dos seus sonhos, igreja. Seja confiando em Deus e nas promessas dele. Coloque sua família em primeiro lugar. Seja companheira e procure ter os mesmos objetivos que o seu marido. A mulher sobe edificará, a mulher virtuosa quem achará, a mulher que adora, é praza viva no altar. A mulher sobe edificará, a mulher virtuosa quem achará, a mulher que adora, é praza viva no altar. O tempo era uma dona de casa comum, mas foi escolhida para ser juíza. Ela foi a única mulher das escrituras sagradas a ocupar um pacto político com excelência. Ela se definia como mãe de Israel e fazia de tudo para o bem da nação. Líder, ela não se intimidou por ser mulher e ganhou respeito dos líderes de Israel. Estrategista, Débora sempre buscava maneiras de combater os inimigos, buscando inspiração junto ao Senhor. E por isso, tinha êxito em tudo o que fazia. Conselheira era preocupada com as pessoas e sempre dava conselhos, discutindo e sugerindo soluções para quem achava com problemas. Ela é a prova de que uma mulher pode ser profissional e dona de casa ao mesmo tempo. Para imitá-la, procure ser atenciosa e justa, administre bem o seu tempo e não tome decisões sem antes planejar tudo direitinho. Como pode estar quieta, se o Senhor deu a ordem contra os teus inimigos, Deus vai beneficiar? Como pode estar quieta, como pode estar quieta, se o Senhor deu a ordem contra os teus inimigos, Deus vai beneficiar? Amém! Amém! Esther, foi a rainha mais importante que Israel já teve. Judia e Orpã, ela foi criada por um parente, o Senhor Mardukil. Quando se casou com o rei Assueiro, Esther perde tudo pelo povo judeu. Tem um livro na Bíblia só dela. Esther descobriu um plano para exterminar todos os judeus. Então, ela se preparou espiritualmente com um jejum de três dias e orações. Ao final deste período, Esther revelou ao rei que era judia e conseguiu salvar todo o povo. Irmãos, não haja por impulso. Procure sempre orar antes de tomar suas decisões. Esther também era muito aprecioso. A ordem é pra orar, a ordem é pra jejuar, a ordem é pra descer, a ordem é pra vigiar. A ordem é pra orar, a ordem é pra jejuar, a ordem é pra descer, a ordem é pra vigiar. A ordem do Senhor nesta noite é para as guerreiras continuando e marchando na oração, na vigilância, na prudência, na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Exércitos. Ele é a nossa bandeira. Oh glória!